Ninguém pensa grande, o que você quer é ver? SANGUIR! Pra sonhar o lugar, não ninguém vê pra ganhar, o que você quer é ver? SANGUIR! Ei, então se liga, é guia, o talento expande, a única coisa que vai ter é só um cartão grande, entendeu? Qual que foi? Tá ligado, pode guia, a menininha puxando que isso é melhor com você Demorando algum é louco, cê tá de brincadeira, vai ter um caixão grande pra poder caber a sua orelha Tudo aqui faria o tamanho de sair, tá ligado, tudo aqui eu vou te destruir Mas eu vou chegar, não demorou, irmão, o seu técnico não é um avião Entendeu? Qual que é seu vacilão? E a sua testa, mano, é de amolafacão Tudo aqui faria o parceiro que cê tá falando, cê tá ligado que o Big hoje que é tenebroso Ele até falou que a testa é de amolafacão, a bolha é um pacão que vai parar no teu pescote Então se liga, demorou, deixa eu botar a lupa pra ver se melhora Ah, não ficou Entendeu? Pela pegada, você é muito feio Tá ligado, mano, só derrota, veio de correio Veio de correio, poxa, que cê tá falando Cê tá ligado que eu tô improvisando Você é muito feio, camarada Tá ligado que isso é coitou ponte na tua cara Vaguejou, ninguém entendeu, pode crer A botana é no Brasil, não é inglês Entendeu? Pouquinho é da pegada, Alexandria Pois o Góes vai ganhar no sol na cantoria Não, fala, Alexandria, demorou, eu me escrevo Fala, Alexandria, pra mim cê sinta um livro E aí? Cê não tem concorrência Tá ligado que isso é que você já tem demência É, mano, vamos ler, vamos ler, galerinha Vamos ler um pouco, hein Vamos pra votação, vamos pra votação Vamos pra votação, Alexandria Quem acha que o MC mais criativo do primeiro round foi o Góes Faz barulho, eu Quem acha que o MC mais criativo do primeiro round foi o Big Faz barulho, eu É, um a zero o Big, mano Terminou, começa, olha o galo Vamo lá de Vigora É desse jeito meu meu parceiro, aí te mais mano, já me mandam ganha nem tudo, não ganha nem de Deus E aqui eu faço o que? Pera aí, fala de novo mano, tudo que eu não entendi Viva baixo mano, viva baixo pra caralho, cala sua boca, você é um monar Já não entendeu, não sei quem é um otário, carrinho é louco, tá ligado, inventei um novo dicionário E desse jeito, lembra, qual é a visão? Quer entender mano? Travolta a avião A frente desse mundão, na frente desse mundão Só que se liga mano, eu não faço improvisação Mas se liga que eu rimo até o fim, para de rima mano, me traz um açaí pra mim Quero ver eu parar de rima, se eu fosse um menino, eu trazi um açaí com banana É desse jeito, lembra, tem uma visão, tem que trazer inspiração, minha rima agora é informação É informação, aqui cê vai pra lona, então cê admitiu mano, que cê leva banana Mas, pode falar, não entendi, se liga mano, que isso eu faço Só pode ver, cê joga a toalha, desconheço, cê que falou de banana Quem cê fala, muito que gosta se cala É desse jeito, lembra, é só que não Desconheço essas ideias, mano, cê é rabelão Mas se liga que eu tinha que a rima é rara Joguei a toalha, dei dois socos na sua cara Para você ver mano, cê é um otário, te dei uma rasteira e você ficou pra baixo Quem acha que eu venci mais criativo no segundo round foi o Travolta, faz barulho eu Quem acha que eu venci mais criativo no segundo round foi o Tidões, faz barulho eu Só pra acompanhar, dá muito muito barulho para as ilas do Travolta Dá muito muito barulho para as ilas do Tidões É tio, fez ser no round, mano O Tidões Já te calhou uma vez, sou lão roubado Você tá com hase, não rima, sua cabela tá desbotada Tá ligado o pai, cê é canaia O seu cabelo é desbotado e minha bota na tua cara Bota na tua cara, vim pra casa de patinete Caralho, primeira vez que eu vi um mano de bolsa e pochete Mas pode pôr, é isso aí Cala sua boca, chefei, passa um print Demora, parceiro, aqui eu não arranjo Primeira vez que eu vejo por isso, não fazer pra tanto fango Tá ligado, parça? Deixa eu te falar Próximo pra caralho, hoje não vai me ganhar Não vai te ganhar, eu te mostro qual que é O cabelo é tão duro que até furou o boné Mas pode pôr, mano, se fudeu O show chegou fobia em você Que xenofobia, você nem sabe o item que é isso Tá ligado, meu parceiro, que você é infeliz Eu acho que o meu cabelo é duro mesmo Porque eu tô preto, eu tô favela Eu é prendendo minha raiz É, eu só argumento falar que é favela Mas mano, aqui cê não dá com ela É fácil? Falar que é favela Mas por ela cê não fez nada Demorou pra mulher, eu tô tendo free Não faz nada pela favela O que que eu tô fazendo aqui Cê tá ligado, parça? Deixa eu te falar Volta, próxima semana que eu vou te matar Mas demorou que eu te mando a resposta O que que eu tô fazendo aqui Ai, eu tô pulando bota Fala bota, você é um otário Até virou de bota É, mano Pegou lá, pegou lá Toma pra votação, Fabio A votação que eu quero ver O que cês tão fazendo aqui, hein Quem acha que o MC mais criativo do terceiro round Foi um big Faz barulho Faz barulho Que acha que o MC mais criativo do terceiro round Foi um tibães Faz barulho Bango e travalca a próxima fase E tava de pé pro tibães E com dois E aí, família Tá com junto, minha mente E aí, ô Boa noite.